Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. A guerra deu na TV, foi na retrospectiva, corpo dormente em carne viva. Revi para mim o cheiro aceso, dos sítios tão remotos e do corpo ileso. Vou-te mostrar as fotos, olha o meu corpo ileso. Olha esta foto aqui, era novo e inocente, às suas ordens meu tenente. E assim me vi no breu do mato, na altiva e folgazão, ou para ser mais exato. Se a luz do de outro chão, não se vê no retrato. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Tinha-me dito, é saudade, é dia de incendiar aldeias. Baralha e volta a dar o que tiveres de ideias. Tudo quer dizer, queimar, no fogo assim te estreias. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto não vou dar descanso aos teus olhos, não se distinguem os detalhes. Mas nota o meu olhar se sentindo, atrás da cor do sangue, vou seguindo em fim. E atrás da cor do sangue, soldado não vacila. No batismo de fogo, não se vê nestas fotos, tudo tremeu e os terramotos, costumam desfocar as fotos. Matamos, chacinamos, violamos, ai, mas será que não violamos as ordens e as normas? Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Álbum das fotos fechado, volto a ser quem não era. Como a memória, a primavera, remete em flores impensadas. Num livro as amassamos, logo após cortadas. Já foi há muitos anos, e ainda as mãos geladas. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Quando a recordo, sei que quase logo acordo. A morte dorme parada. Nessa morada.